Olá pessoal, bem-vindos aqui ao nosso canal. Estamos hoje aqui com a pauta, né, está chegando a Páscoa e nós trouxemos aqui ovos que prometem animar a Páscoa de 2024. E aí, como que é? Vocês já compraram os ovos de Páscoa? As crianças já escreveram as cartinhas para o coelho? Como que vai ser a Páscoa de vocês? Coloque aqui nos comentários. E a Páscoa, ela é o momento de reunir a família e trazer a mágica à vida das crianças. Tento, assim, optar pelo ovo de Páscoa ideal, de uma maneira e entretenimento na celebração da Páscoa para os pequenos, além de expressar também todo o afeto que se tem por eles. Eu, particularmente, gosto muito dessa época da Páscoa. A gente vai visitar aqui alguns ovos, né, que estão em alta. Luana, você quer ler aqui a primeira indicação aqui do ovo? Pode ser? Vou ler. Tá bom. Ovo de Páscoa, Harry Potter. Ovo de Páscoa, Harry Potter, Cacau Show. Ovo de Páscoa do Harry Potter, da Páscoa do Harry Potter, é uma excelente opção para crianças que são abajinadas por saúde. E também são... Muito bonitinho, né? Vem para quem é fã, Harry Potter, um presente legal, né? Para presentear a criança ou até adulto mesmo, né? Vem o chocolate certo, que é o pomo de ouro e de chocolate, como mostra na imagem. E também vem uma coisa muito fofa, que é o bichinho de Páscoa. Muito lindo mesmo. Vem para o pomo de ouro, hein? Vem um brincozinho também, que é o... que é o... é o pomo de ori. É, é uma pomo de ori. Legal. Isso também. Eu achei bem bacana. Vem para a gente. O próximo, Denis? O ovo parece aquela bola lá daquele jogo, aquele... aquele jogo. É, Cuninho, forte, né? É o ovo de ouro. O ovo de ouro. O ovo de ouro. Tá legal. Você lê o próximo, Danilo? Fala do próximo aí, que é o ovo de Páscoa, lancheira e garrafa Patrulha Canina, que é da Brasil Cacau. O ovo de Páscoa da Patrulha Canina é uma ótima opção para crianças que já estão no ambiente escolar. Os brindes são uma garrafinha e lancheira, feito com chocolate ao leite, que pesa 120 gramas. Acho que é bem bacana, hein? Um ovo diferente, vem com uma lancheira. Bacana. A criançada vai gostar. Legal, são os presentes legais, que tem uns ovos que vêm umas coisas inúteis, né? Que nem dá para utilizar. Agora esses aí eu gostei também. Para quem é fã da Patrulha... É útil para, por exemplo, para comprar uma lancheira e uma garrafinha, porque já vem um kit. Para levar prejuízo. A garrafinha, a lancheira e ovo de páscoa. Para comer, né? Sim, para comer. Bom, eu vou ler aqui o próximo, que é o ovo de páscoa Minions, Kinder Ovo. O ovo de páscoa infantil Kinder Ovo de 100 gramas, é um ovo pequeno, né? Ele é perfeito para os pequenos admiradores das criaturas amarelas. Com o sabor delicioso do chocolate Kinder Ovo, é uma mistura de chocolate ao leite e branco, garantindo uma experiência sensorial incrível. Bom, eu adoro Kinder Ovo, acho muito gostoso. E se vocês acharem... Eu achei um ovo bonitinho, bem feito, né? Dos Minions, um ovo diferente aí do Kinder Ovo, né? Será que tem algum brinde? Deve vir, né? Algum brindidinho para os Minions. Tem um bonequinho, eu acho. E é verdade, né? O chocolate do Kinder Ovo é muito, é muito gostoso. Porque tem dois sabores ao mesmo tempo, vem chocolate ao leite e branco. É muito gostoso. Casquinha, né? Por dentro. É. O próximo, você lê pra gente. Próximo, Luana? Tá bom. Ovo de páscoa Barbie Láctea. Explorando o universo das bonecas, a Láctea apresenta o novo ovo de páscoa Barbie de 176 gramas. Como brinde, contém uma Barbie sopeia. Com três modelos disponíveis, eu já recebi a possibilidade de escolha prévia. O brinde promete ser uma agradável surpresa para quem o receber. Legal também ver as bonequinhas, né, Sereas? Mas aí, eu ia pra escolher a Barbie, já vem uma surpresa. Três modelos para colecionar, né? Pra quem gosta aí da Barbie, as meninas, né? Bem legal também. É muito bonito. Você lê o próximo pra gente, Daniel? Eu achei bacana. Legal, né? É o próximo ovo. É o ovo de páscoa da Vandinha, mãozinha organizadora Copenhague. Ovo bem bacana, bonitinho aí. É o ovo de páscoa infantil da Vandinha, vem com duas opções de ovos, ambos sendo chocolate ao leite. Um brinde deste ovo é um organizador multifunção, com formato de mão da Vandinha e outro com uma pelúcia da Vandinha. Ah, tem dois tipos de ovo. Tem o que vem com a mãozinha. Ai, eu gosto da mãozinha. Tem o que vem... Vandinha, que legal. É o que vem na Vandinha de pelúcia. Bacana esse aí. Você gostou mais da mãozinha ou da boneca? E ainda vem, né? Eu gostei mais... Eu acho que eu gostei mais da mãozinha, comporte o lado. A mãozinha. Bem legal, a mãozinha. Porque parece muito bem realista. Legal. Agora, Danilo, você quer falar o quiz pra nós? É, chegou a hora do quiz aí. Vamos lá. Tentei responder em casa também, vocês, se souberem, né? Uma pergunta aí. Qual o ovo de seres... Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, hein? Qual o ovo de... Qual o ovo... Qual é o ovo de seres amarelos milenares que tem a missão de servir aos maiores vilões? Já? Que ovo que é esse aí, né? Muito rápido. É... É... Do Kinder Ovo, dos Minions. Os Minions. É esse mesmo. São seres amarelos milenares que tem a missão de servir aos maiores vilões. É os Minions. Esse aí mesmo. Legal. Muito legal aí a dica dos ovos, né, pessoal? Coloque aí no comentário se vocês já compraram algum desses aí que nós falamos aqui. Ou se tem outro ovo, né? Legal também. De todos que eu mais gostei foi o da Vandinha. Da Vandinha? Achei mais bacana o da Vandinha. E você, Tânia? Eu também achei o da Vandinha e gostei também do... Da Patrulha Canina, que vem a lancheirinha, assim. Eu achei legal também. E você, Luana? O que eu mais gostei foi do Harry Potter e da Batrulha Canina, que vem a lancheira e a vacina. Do Harry Potter eu também achei bem interessante. Ainda mais pra quem coletou, né? É, dá pra ver que eles fizeram ovos bem feitos aí. Bem bacana. Bem feitos. Tem até diferença aí nas escolhas nossas. Cada um gostou de um mais um pouco. Bem bacana. Então é isso aí, né? Serra pra nós, aí, Tânia? Então, pessoal, deixem os comentários. Espero que vocês tenham gostado da pauta do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto